As do Capitão Gancho Foi uma tragédia, cara senhora Uma verdadeira tragédia Não bastassem as aflições e preocupações Com o futuro do meu querido filho Uma criança sem mãe Agora o naufrágio destrói as minhas últimas esperanças Levando para o fundo do mar Nossas economias, nossas roupas Mas que coisa horrível Horrível? Horrível é muito pouco para explicar a nossa miséria e infelicidade É natural Perder a casa do incêndio Juntar tudo o que resta E mesmo esse resto, perder no naufrágio Oh, mas eu tenho muita pena do senhor Muito obrigado senhora Mas não precisa ter pena Eu sou um homem conformado O que passou, passou Agora realmente o que me preocupa é o futuro Não o meu O futuro do meu filho Ah, não se preocupe não Meu senhor Olha, o que depender de mim Ele pode ficar aqui conosco Até o senhor arranjar o emprego É, comida para ele é que não vai faltar, né senhor? Nem comida, nem umas roupas daquelas que o pedrinho usa mais, né? Nem pense nisso senhoras As senhoras não tem obrigação nenhuma De consertar uma coisa que o destino transformou Qual a obrigação? Eu ficaria muito satisfeita em tomar conta do menino Uma carinha tão doce Doce e suja, né? Tá precisando de um banho Muito obrigado, já disse Mas o dever de resolver esse problema é todo meu Perdi minha casa, perdi meu dinheiro Mas ainda sou um homem forte para começar tudo de novo Não consigo me conformar de ter perdido o único bem precioso do meu filho Subiu no naufrágio Aí é que está Isso aí eu salvei Salvei, mas perdi-lhe nesse local quando vinha para cá Aqui? Aqui, aqui não Lá naquela pequena vila que tem a tabela Ah, Tucano Pois é, esse bem precioso eu deixei por esquecimento lá na tabela do turco E depois quando eu voltei não achei mais Alguém levou por engano Então o turco ficou preso Oh, Nastácia, que é isso? O Elias pode ser avarento Mas ele é honesto Que coisa Mas que bem precioso é esse, meu senhor? Os gingangas, quinquilharias Mas de grande valor estimativo Que a mãe desse menino deixou para ele Que agora vive a chorar de tantas saudades Pobrezinho Que sentimento Que sentimento Poxa Para admitê-lhe uns cachorros Vamos contar para ela? Vamos, vamos, vamos lá Espera Calma no coreto Contar não adianta nada É, não adianta mesmo Do garoto De coisa nenhuma Pai dele roubou tudo Mas a gente não pode provar nada, né gente? Então vamos ter que devolver tudo, poxa Toma, toma, faz o seguinte Aproveita e cola isso aí tudo Vai, vai, vai Toma aqui Você que cola tudo aí Devolve tudo E não me amole, viu? Ah, eu não Cola, cola você narizinho Ah, eu? Não vou colar isso não Eu? Mas esperem Esperem O que é que eu tenho com isso? Eu não entendo nada de piratas Ah, ah Eu não aguento Eu estou morta 1279 baldes E esse mar ainda está aí? Ninguém esvazia ele Joga um pouquinho d'água em mim Lá, lá Ah, quem falou? Quem falou? Aqui, nessa pedra Você me ajuda a voltar pro mar? Ajuda Ah, vai lá Ah, vai lá Vamos embora, gente Vamos embora, vai lá Olha lá, olha aí Olha lá, olha aí Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Nós também estamos indo Ó, nós também estamos indo Ah, quando estamos indo Quer ver o estado de mar Mas cadê esse mar, né? Cadê esse mar? Cadê esse mar? Cadê a velha? Onde é que ela foi? Dê uma olhada nisto aqui, Periquim Que bela casa Oh, que interessante Bem merece uma espiada Uma boa espiadela Eu tive uma ideia, rapaz Você fica aqui fora vigiando Se aparece alguém Você grita e me avisa Eu vou fazer uma limpeza Fica alerta, hein? Bem alerta Que é isso? É isso, Nastácia Coitado Coitado, é? Eu nunca me engano Com a cara das pessoas, senhora E esse daí, então Pelo jeito É uma bisca bem mais piel Do que tudo Aqueles que a gente já conhece Viu? É cuca, saci Mula sem cabeça Tudo junto Hum, Nastácia Você tem uma facilidade Em antipatizar com as pessoas, hein? E eu já me enganei Alguma vez? Ah, é um pobre infeliz Coitado Que perdeu tudo Com um filho desses Tão lindo É Gosta tanto do filho Que nem um banho Ele não dá no coitado, né, amor? Isso é verdade Um banhozinho Até que faz falta Mas é que eles estão Muito preocupados, Nastácia Será que a gente podia ajudar A achar o tal baú? Ô, Nastácia Cadê as crianças? Ih, ela tem, senhora Adivinha aqui, cara Não, vou vir aqui Que isso Vai se assustar o que? É, a gente só veio Devolver o baú Sabe que aqui dentro Chegou um mapa? É, o mapa do tesouro Oi Ó, eu já colhei Olha aqui Gente, que horror Eu não disse O pirata está lá dentro Roubando a casa toda O que é? O que é? Você não disse Eu existo sim, sua boba Eu sou um mexilhão Mas, mexilhão, assim? Ah, então Como é que é um mexilhão? Sei lá, ora, essa Eu nunca vi um mexilhão Ah, mas mexilhão é assim mesmo, ora Tem esses filamentos aqui Que é pra prender na pedra Você não sabia? Sabia coisa nenhuma Nem quero saber Eu não gosto de bicho preso na pedra Eu não gosto de bicho solto na pedra Eu não gosto de nada, sabe? Puxa Você é bem mal-humorada, hein? Parece até o Capitão Gancho Capitão o quê? Capitão Gancho O sujeito mais malvado e danado que tem no mar Uma verdadeira peste Eu não disse, senhora Eu não disse Ai, minha nossa senhora E agora? Agora, acredita, não é? Ele é pirata e dos bons Está lá na sala roubando tudo É, mas deixa comigo, senhora Deixa comigo Eu não vou deixar comigo Nastácia Nada de tiros Está sem bala, senhora Não tem como Não tem como Gancho Oh, oh, onde foi? Onde foi? Você segurou ele, Escó Cadê? Cadê? Onde ele foi? Onde ele foi? Eu sei De repente foi aquele estouro E o homem passou por mim que nem uma bala Mas você não segurou ele? De que jeito? Eu recebi para um esbarrão que me atirou longe Ele deu um atrás dele, já Calma, garoto, calma Agora que está tudo resolvido Ué, tudo o quê? E preciso dizer mais alguma coisa? Ele é ladrão E dos mais piratíssimos E o tesouro é tesouro roubado Ladrão mesmo, ladrão no duro E a gente ainda teve sorte que ele não conseguiu carregar Graças a Deus Está tudo aí, Anastácia Parece, né? Eu falo, falo O senhor não ouve? Coitado Mas ele precisava Precisava nada, vovó Aquele homem é um pirata Vocês não sabem? Pirata? É, pirata A gente conhece ele Fala para elas, periquito Agora pode contar Cadê ele? Cadê ele? Me mostra Onde ele está? Onde ele está? Não mostra nada, não Para arrumar confusão, é Um sujeito malvado daqueles Mas malvado como? Como é que é, hein? Eu adoro sujeitos malvados Quanto mais peste, melhor Pois esse Capitão Cancho É o rei das pestes A fera do mar A crueldade é em pessoa Ruim que nem cobra Ruim que nem cuca Quem que é cuca? Eu, ora, essa Não, peluda Oh, não, peluda Ah, meu Deus do céu Seiscentos milhões de almoço Malperuda Pois, falar, Capitão Onde é que você estava? Que hora do almoço Que hora do almoço? Você tinha que estar aqui Imediato é pra isso Não tenho direito Será possível? Tem direito de nada Tem direito de fazer nada E me dá esta porcaria Tira a mão Minha comida Isso não se faz Faço Faço o que eu quiser Quem mandar aqui sou eu Não mande orar essa Mando mesmo Preparar o bote Você está preparado Então desprepare Quem é que mandou preparar? Não vamos então à praia? Vamos sim, mas vamos quando eu mandar Não mande agora Não mando Não mando e não mando Ninguém manda eu mandar Mando quando eu quiser E onde é que você pensa que vai? Despreparar o bote Tá bom Desprepare e depois volte a preparar Então pra que despreparar? Não interessa Faço o que eu estou mandando Não lhe devo satisfações Eu vou até a praia agora Pegar o cão negro Que o senhor deixou escapar Porque eu quero aquele baú Agora fala Já está de barriguinha cheia Agora pode falar Espera, Emília Deixa o menino se acalmar Já se acalmou bastante Não sei o que está esperando Vai ver, não tem língua Não tem língua sim Viu? Ele tem E só vai falar quando quiser, não é? Ah, é? Pois então seja Porque eu não preciso saber nada Porque eu já sei de tudo Não sabe nada, Emília Sei sim, quer ver? O pirata é pirata mesmo Não é pai desse garoto coisa nenhuma Ele roubou o mapa do tesouro de outro pirata Que roubou de um outro pirata Que roubou de um outro Que escondeu o tesouro numa ilha Mas Emília De onde que veio essa pirataria toda Que não tinha aqui antes? Tomara horas Nós não temos um mar aqui agora? Daqui a pouco o mar vai embora A gente nem viu Não viu? Por que ficou perdendo tempo com esse boboca aí Que tem língua, mas não fala? Quem sabe se Se der um banho nele, se ele fala Fala, Periquito A gente sabe que você não é filho do pirata Que você é um menino pobre Que ele achou na rua pedindo esmola E que obrigou a ir para o navio dele Para fazer a limpeza É, Periquito Vai, pode falar A gente entende É muito chato, né? Ser escravo de pirata assim Poxa, pelo menos é melhor Do que ser mendigo na rua Passando fome É, eu também acho Sem mãe, sem comida Pegando chuva Sem ter com quem conversar Pelo menos com pirata Você comia, não comia? E mesmo que você pudesse fugir Você ia para onde? Pedir esmola na rua? Pedir esmola nada Eu sou um príncipe Pedir esmola na rua Onde é que você não é filho do pirata Onde é que você não é filho do pirata Onde é que você não é filho do pirata Onde é que você não é filho do pirata Onde é que você não é filho do pirata Onde é que você não é filho do pirata Onde é filho do pirata Onde é filho do pirata Mordejo, Mordejo! Mordejo, olha lá! Será que é isso que é o mar, é? Nossa! Muita água, Zé Carneiro! Oh! A água, onde será que acaba? É lá naquele risco. Olha só, olha só. Oh! E aí, depois do risco, o que é que tem ainda mais? E eu sei lá. Vai lá que você vê, ué! Oh! Será que é fundo, é? Ih, como é que eu vou saber? Bota o pé lá, você fica sabendo! Se eu botar o pé lá, eu me morro, né? E você não disse que ia nadar, Zé Carneiro? Você não vai tomar banho? Eu tava pensando num cara pequeno, né? Mais grande assim, ó! Pois eu vou! Eu vou! Vem comigo, Zé Carneiro! Eu quero decorar aí, Mordejo! Ei, gente do mal! Só conhece mesmo a riacho, Capim! Pois eu vou! Vem, Zé Carneiro! Vem! Vem, Zé Carneiro! Vem! Vem! Olha aí! Olha aí, Zé Carneiro! Vem cá lá, gente! Você conheceu mal, hoje? Vem cá, gente! Vem cá, gente! Deixa de ser medoso! Está com medo da natureza? É que tem água boa! Que gente mais boba que Barnabé! Boba nada, coisa ruim! O que você queria que eles fizessem? Quem bebe na roça tem que fazer isso mesmo, quando a descobre coisa nova e assustada como essa! Por que você não vai lá mergulhar? Deixa eu tomar coragem! Deixa eu entender! Você também está com medo? Está com medo? Eu não tenho medo não, Barnabé! Eu estou com medo de molhar minha cara puxa! Me ajude! Me tire da pedra! Me ajude a voltar para o mar! Quero nada! É só puxar um pouquinho aqui nos filamentos! Não puxo nada! Ah, eu sinto tanta falta da água! Você não tem pena de mim? Tenho nada! Eu sou muito má! Já não disse? Ah, é né? Então eu também não vou ter pena de você! Nem quando o Capitão Gancho confundir você com um jacaré! Jacaré? Quem é que tem cara de jacaré? É agora mesmo que eu não tiro você daí! Pois não tire! E se quiser que se arranje, porque ele já vem vindo para cá! Ei! Ele quer! Mas amorece, mas amorece! Cuidado com os jacarées! Cuidado com as pedras! Cuidado com os jacarés! Eu detesto os jacarés! Eu detesto pedras! Deteste só o que eu mandar, mão peluda! Que sombração é aquela? Que sombração é aquela? Que sombração é aquela? Nossa! De volta! De volta! De volta! A sombração é um caos de bobo! Quebra mesmo! Um 600 milhão de siri! Fogo neles! Fogo neles! Eu não quero ninguém naquela praia! Fogo neles! Fogo neles! Fogo neles! A sua mãe é princesa ou é rainha, hein? Emília, ele já falou que é princesa, né? Minha mãe é princesa! Meu pai é príncipe! Por isso sou príncipe também! Podia ser príncipe e filho de rei, não é? Não interessa, Emília! Bom, ele tava passeando com a mãe dele no navio dela! Aí vieram os piratas no outro navio, né? E aí? O navio todo sujo! Só vocês vendo! Prendeu todo mundo e levou pra uma ilha! Só eu que fiquei com eles! E o seu pai? Não fez nada, não? Meu pai está no castelo! Ainda nem sabe o que aconteceu! E os marinheiros? Não tinham marinheiros! Não tinham marinheiros! Eram só os sete anões! Sete anões? Sete anões? Espera aí! Como é que é o nome da sua mãe? Como é que é o nome da mãe dele?